Eu jogava futsal no Maringá, morava em Apucarana, mas jogava no Maringá Clube. E a gente disputou uma taça Paraná, fizemos a final contra o Paraná na época. Paraná, ABB, quer dizer, abriu um convite para eu poder jogar na ABB. E ter uma bolsa de estudo no antigo Colégio Bardal. Você lembra, está ficando velho. Ali ninguém lembra. E daí eu vim para Curitiba, meus pais vieram juntos. Meu irmão já jogava no Curitiba, no campo. E ali começou realmente a minha vida no futebol de maneira muito mais inclinada. Com a responsabilidade de estudar e jogar. Isso eu desconheci um pouco porque eu não tinha essa rotina. E aqui em Curitiba que realmente começou. Estudava de manhã. Eu saía do colégio. O Bardal ficava ali na Pedro Ivo, no centro de Curitiba, pertinho da Guadalupe. Então eu tinha que ir até o terminal do Guadalupe correndo para pegar o Boqueirão Centro Cívico. Meio dia e quinze eu tinha que pegar esse ônibus. Se não, eu chegava atrasado para poder almoçar lá no Paraná. Já estava no Paraná. E daí almoçava no Paraná, treinava de tarde. Saía do Paraná e ia até o Clube Trash. Clube Amador aqui de Curitiba. De uma ponta a outra que tinha que treinar no colégio. E dali saía para ir treinar na BB ainda à noite. Que é lá no Tarumã. Então saía do Boqueirão, vinha para Santa Felicidade, Santa Felicidade ia para o Tarumã. E de lá eu ia para casa. Você morava onde? Eu morava no Cristo Rei. Perto ali do Hospital Cajuru. O pessoal entender, essa brincadeira deu 45 quilômetros. Olha, era longe. Era longe. Era longe. Mas motivado pelo sonho, naquela época parecia que não era tão longe. Hoje, assim, olhando, fazendo distâncias às vezes até mais curtas, de carro. Eu vejo que era muito longe. Então chegava 10h30, 11h em casa. Cansado. Tinha que fazer a tarefa ainda para poder ir para a escola no outro dia e seguir a rotina. Essa rotina aí durou aqui em Curitiba aproximadamente uns dois anos. Durou um bom tempo. Aí eu já tinha feito teste, avaliação no Paranaclube. Tinha entrado no clube. Eu tive... Não aguentei essa sequência de treinos. Acabei tendo uma lesão por estresse na rota. Minha rota partiu no meio. E ali ficou bastante... Quantos anos você tinha? Tinha 15 anos quando isso aconteceu. 15 anos. Uma lesão que não existia no futebol. Não tinha um protocolo de tratamento. Nenhum. Se fazia cirurgia, se colocava algum enxerto no osso, parafuso. Se ficava engessado. Eu caí nas mãos da doutora Célia de Conte. Graças a Deus. Chegou a ir até para um congresso na França. Esse meu caso. E ela decidiu, optou por me deixar engessado. Fiquei engessado quatro meses. Até a coxa. Da coxa até o tornozeiro. Imóvel. Imóvel não, né? Um garoto de 15 anos. Eu troquei o gesso três vezes. Quebrei o gesso. Querei andar. E, graças a Deus, no final, quando a gente tirou o gesso, estava totalmente calcificado o meu osso. E aí, vamos lá.